O primeiro gol da partida sai aos 20 minutos do primeiro tempo. Wellington recebe, dribla o zagueiro e faz 1 a 0 o Ceará. Às 40 minutos o árbitro marca a pena aos centímetros do Clodoaldo. Vinícius empata 1 a 1. No segundo tempo o Ceará pede pênalti nesse lance. Luiz Vieira Vila Nova não dá. O time que já havia reclamado da marcação de pênalti a favor do Fortaleza parte para cima do árbitro e chega a ser agredido, mas também acerta ao jogador do Ceará. Ai dentro, ai dentro!